Música Eu vou mais apresentar um case para vocês. Acredito que todo mundo que está aqui participa ou conhece um pouco de e-commerce. O e-commerce do Brasil é bastante maduro e estruturado para as linhas de produtos já consolidadas. Book, áudio, eletrodoméstico, eletroeletrônicos. E a Privalha é um case de uma nova cadeia no comércio eletrônico. E o nosso objetivo aqui é mostrar um pouquinho para vocês quais são os desafios de colocar uma cadeia ou um tipo de produto novo na internet. Então a gente vai falar um pouquinho também de clube de compras. Então qual que é o conceito de um clube de compras. O que é a Privalha. Quem são nossos clientes. E aí começa um pouco da diferença da logística do comércio eletrônico tradicional para a logística de um clube de compras. O que é ter um site de moda e como funciona um pouco a cadeia têxtil no e-commerce. E nossos principais desafios. Então qual é o grande desafio de logística tanto no startup como no startup de produtos diferentes. Então a primeira coisa é o que é um clube de compras. Então o clube de compras é um negócio novo no Brasil, tem dois anos, está um pouco na moda, todo mundo fala muito disso. Mas basicamente o que é? Primeiro, nós somos um outlet online e a ideia é ser um clube privado que oferece descontos e oportunidades incríveis para um grupo reduzido de sócios. Então só quem é sócio compra no clube de compras. E aí a gente tem vantagens para todos. Então primeiro, se você é sócio de um clube de compras, você tem acesso a marcas desejadas. E aí a gente já entra um pouquinho na internet e na capilaridade que é, hoje a gente tem grandes marcas nos grandes centros. E aqui você já começa a dar a possibilidade de outros centros terem acesso a marcas. E aí a gente está falando das regiões norte e das regiões sul. As grandes marcas normalmente estão sul-neste. Depois, produtos exclusivos e grandes descontos. Então é, o sócio tem a oportunidade de ter acesso àquela promoção. E aí a gente tem outra, a outra ponta da cadeia que é a vantagem para as marcas e as vantagens para os produtores. Alô. Primeiro, a venda controlada do produto dele. Então ele escolhe se ele quer queimar ou não o produto. Ele escolhe como vender aquele produto. É um canal discreto. E a gente não tem o mercado no Brasil de outlet tão consolidado quanto os Estados Unidos. Então nos Estados Unidos, em qualquer varejo que você vai, tem a coleção. E tem o outlet do lado. Aqui as marcas são um pouco receosas em queimar o produto e perder a venda da coleção. Então ele é um canal discreto e um canal muito rápido. Normalmente, em um clube de compras, quando a gente oferece uma marca, ela fica quatro dias no ar vendendo a promoção. Então nesses quatro dias ele tem acesso a uma base muito maior de clientes do que ele teria numa loja. e ele consegue vender num volume muito maior. E por isso ele também é rentável. A gente, há bastante tempo, o e-commerce, uma das grandes vantagens é você tirar o custo operacional do ponto físico, que é muito grande e muito relevante. Então, o que é clube de compras? E aqui passar rapidamente o que é a Privalha. A Privalha é uma empresa de origem espanhola. A gente está no Brasil há dois anos. E temos hoje dois milhões de sócios. Somos 500 funcionários em todo o mundo. A gente está presente em quatro países. Espanha, Itália, Brasil e México. Uma implantação dessa ordem. E hoje a gente é líder de mercado nesses quatro países. Temos investidores internacionais importantes. E o Brasil, é claro, pelo momento que a gente tem, é um mercado bastante estratégico para eles. A ideia é ter melhores marcas. Então, diariamente, oferecer aos nossos sócios o que a gente chama de campanhas. Ou seja, uma marca bacana com produtos e descontos relevantes. A gente já trabalhou com mais de 700 marcas nesses dois anos que a gente está aqui. E aí, a gente começa a engatar um pouquinho o desafio de logística. Então, o primeiro é, por dia, a gente oferece 2 mil SKUs diferentes e 2 mil SKUs novos a cada dia. E depois a gente engata um pouquinho na implicação disto na logística. Então, normalmente, um comércio eletrônico tradicional tem sua base de cadastro, sua base de estoque e roda. São quase sempre os mesmos SKUs. A gente não. A gente cria 2 mil SKUs diariamente. Nosso volume atual, a gente perde, em média, 4 mil pedidos dia. Aqui é um pouquinho como a gente está nas redes. Isso é importante. Então, hoje, não dá para viver em si mesmado. A gente não escolhe para onde a nossa empresa vai ou quem gosta dela. Então, a gente está presente em todas as mais importantes redes sociais. E, segundo o Alex, a gente é um dos 100 mais sites acessados do Brasil. Então, para começar e falar um pouquinho de logística na cadeia texto, a gente tem uma primeira grande diferença de estrutura e de valores na logística. E a primeira delas é fazer logística para dois clientes de igual importância. Então, normalmente, a logística no comércio tradicional começa a trabalhar para entregar um pedido. Num clube de compras ou na privalha, a gente trabalha com dois clientes. E isso é importante. Então, os nossos sócios, eles querem melhores ofertas, melhor serviço, menor custo de entrega e menor prazo. E as marcas, que são os fornecedores, querem testar o canal online, eles querem segmentar a venda, ele quer escoar o estoque dele rapidamente e ele quer zelar pela imagem, especialmente pelas coleções. Então, a gente, nosso objetivo é prover a melhor oportunidade para todo mundo. E aí, é um pouquinho o desafio da logística. Quando a gente fala aqui, a logística é uma vantagem competitiva, vamos conversar de estratégia, do supply chain. Aqui é um bom exemplo que a gente tem a cadeia inteira sendo servida pela logística. Vou explicar um pouquinho como funciona. Então, a primeira coisa que a gente tem é a prospecção de marcas. Então, vender a privalha às marcas e fazê-las entendermos como um canal importante. Depois, a gente recebe amostras e recebe o que a marca tem interesse em vender com a gente. A gente produz a campanha e aí começa uma parte importante, somos parceiros e responsáveis pela imagem que a gente passa para aquela marca. Depois, essa campanha vem de quatro dias, então ele fica vendendo quatro dias no site. Os sócios compram. Acabou a campanha, a gente recebe essa mercadoria da marca, processa num centro de distribuição, num processo normal de fulfillment, e entrega para os nossos sócios. Então, diferença 1 e importante, a logística no clube de compras começa antes. Então, se normalmente uma logística do e-commerce tradicional começa, a partir do momento que o pedido cai no site para o centro de distribuição, o processo logístico é importante num clube de compras e na privalha para idealizar a campanha. Por quê? Dois motivos. E aí a logística entra como parte fundamental e viabilizadora do negócio. Então, o primeiro motivo é que nós produzimos as campanhas. Então, antes de um produto existir no site da privalha, a gente tem um grande fluxo físico de mercadorias, que a gente chama de amostras. Então, a gente tem um mini centro de distribuição. Para quê? Para selecionar os melhores produtos. Aí a gente tem modelos, temos stylists que montam a campanha. Então, antes da campanha subir, antes de a gente escolher os produtos que a gente vai vender e que a gente vai cadastrar e que futuramente a gente vai integrar e entregar, a gente tem todo um fluxo físico de preparação e viabilização da venda. Isso é logística. E o segundo grande ponto importante na logística é que hoje, especialmente na cadeia têxtil, que não está preparada para o B2C, na grande maioria das vezes, a gente funciona como um viabilizador dessa marca para o e-commerce. Então, a gente trabalha essas marcas para... É interessante para o clube de compras tê-la e a marca quer trabalhar com o e-commerce, só que ela não está pronta. Então, a logística aqui trabalha, antes da campanha, em dois pontos viabilizadores de negócio, que é montar a campanha, e normalmente essa marca não está preparada para o mundo online, e segundo, viabilizar a logística do nosso parceiro para trabalhar com a gente. E aqui, voltando um pouquinho, hoje o mercado têxtil está muito bem adaptado no Brasil para B2B ou para lojas reais, não virtuais. Então, ele é um mercado consolidado no Brasil, moda, lifestyle e esporte também. Ele está em franca expansão, mas ele tem muita oportunidade de e-commerce. E aí a gente listou seis grandes desafios a serem trabalhados em relação a como colocar uma cadeia de suprimentos não preparada para o e-commerce para vender. Então, interessa para as marcas e para os nossos parceiros estar presentes no e-commerce? Interessa. Ele tem muitas vantagens nisso. Interessa para o clube de compras e para uma empresa como a Privalha, uma startup, ter as marcas mais relevantes? Interessa. Então, como a gente viabiliza a logística e aí a gente acaba viabilizando o próprio negócio, de alguma forma. Então, a primeira coisa, o abastecimento de produtos hoje das marcas é sempre B2B ou sempre lojas próprias. O que é isso? É, eles não estão acostumados com o fracionamento, que é uma coisa que já foi citada aqui pelo pessoal da completa. Uma coisa é você abastecer uma caixa com mil produtos para um cliente. A outra coisa é você abastecer mil caixas para mil clientes. Então, a primeira coisa é os produtos e o canal não está pronto para o fracionamento. Depois, e um ponto importante é que normalmente quem tem marca própria e suas lojas próprias ou quem trabalha com multimarcas, normalmente ele empurra para o ponto final de venda. Então, se eu sou uma marca e lanço minha coleção de verão, eu empurro a coleção de verão. Eu defino a oferta. No e-commerce, você não define a oferta. Você põe para vender e o cliente escolhe o que ele quer comprar. Então, essa diferença num processo logístico de centro de distribuição é muito relevante. E aí entra a questão de fracionamento. O segundo ponto é, falta o conceito na cadeia têxtil de unitização. Então, a coisa mais fácil para explicar isso é que, normalmente, num varejo tradicional têxtil, existe uma blusa, essa aqui, é da coleção de verão. Se ela for rosa, branca ou preta, ou se ela for PNG, ela é um SKU. E para o e-commerce, são nove SKUs diferentes. Então, a questão da unitização ou trabalhar com packs, existe um conceito nos grandes varejistas, aqueles de cabide, de ready to sell, que você entrega, ou sem distribuição, entrega um pack pronto. Ou seja, produto encabidado, um P, dois Ns, dois Ns, um GG, para vender. Aquilo, para ele, é um SKU. No e-commerce, a gente sabe que, se o cliente comprou o branco P, ele quer receber o branco P. Ele não pode receber nem o M e nem o G. Essa substituição que acontece no varejo real, ela não ocorre no e-commerce. Então, normalmente, se um grande distribuidor não tem o que a loja pediu, ele substitui. Porque, na loja, se a pessoa precisa de uma meia, ela substitui, ela escolhe na hora uma pela outra. Então, às vezes, não faz diferença enviar para o varejo uma meia branca ou uma meia cinza. Há substituição, há troca. No e-commerce, não. Eu preciso ter a identificação da meia branca e, se eu oferto ela, eu preciso entregar. Então, a questão da unitização, ou, para quem conhece mais o mercado, a utilização de PECs ou grades, ela é um desafio imenso para viabilizar as marcas ao comércio eletrônico. Por isso que, hoje, para trabalhar com moda, a logística, ela é fundamental, porque ela viabiliza a marca ou o fornecedor para entrar em e-commerce. Se a gente não ensina isso, a gente não consegue vender aquele produto. Um outro ponto é, consequência da falta de unitização é a falta de identificação. Então, não é nada difundido o uso, por exemplo, de código de barra. E não estou falando de pequenas marcas, de marcas pequenas ou irrelevantes, não. É só porque ele, simplesmente, ele estava na loja. Então, na loja é mais fácil de vender. Então, a gente não compartilha código na cadeia, o que é um grande desafio, e o uso de código de barra não é difundido. Isso parece uma coisa de outro mundo, ou muito arcaica, mas, para quem estava no e-commerce em 99, quando o livro não tinha código de barra, é a mesma história, é colocar uma cadeia nova no e-commerce. Então, quem participou da primeira venda de livros do e-commerce, nenhum livro tinha código de barra. Hoje, não existe a possibilidade de ter um produto, um CD, sem código de barra. Então, aqui a gente está fazendo na cadeia têxtil, o que foi feito no Brasil, lá em 99 e 2000, que é, vamos começar a trabalhar com o e-commerce nesse cenário. Depois, controle de estoque passa a ser fundamental. Então, é muito diferente a necessidade de acuracidade de estoque numa loja ou no e-commerce. Então, na loja, o cliente pega e passa no caixa. No e-commerce, se você não tem um estoque bom, ou seja, estoque do seu sistema, e aí você precisa começar a ter sistema com o estoque no seu físico, você tem um furo de estoque e uma perda de venda. Isso não acontece nas lojas. E, por último, também citado um pouquinho na apresentação da completa, a gente muda um pouquinho a noção do que é prazo. Então, o prazo normal para as marcas abastecerem o varejo numa coleção, dois meses. Então, a coleção de inverno começa a ser abastecida nas lojas em abril, que foi produzida em janeiro. Então, assim, dois meses não é prazo para e-commerce. Então, é adaptar também essa questão de prazo para um fluxo de e-commerce. Especialmente a gente que tem o desafio de operar cross-locking aqui. Então, a gente vende, na grande maioria das vezes, a campanha no ar. Depois, a marca entrega o que a gente vendeu. E eu tenho que receber isso, bate no centro de inscrição e sai. Então, assim, alinhar a cadeia ao prazo do e-commerce também é um grande desafio. Tudo bem? E aqui é o que a gente tem que fazer. Então, é o desafio do startup, qualquer startup. E o especialmente a gente é. É o startup têxtil, é inserir moda e e-commerce. Então, o primeiro grande desafio, em vermelhinho, a gente tem a nossa curva de crescimento. Isso aqui é número de pedidos. Então, de 2009 para 2010, a gente mais do que multiplicou por 10 em volume. Então, aí você vê duas grandes coisas. Primeiro, tem muito espaço. Era um mercado ainda não desbravado. Então, tem muito espaço para vender moda. E a gente dobra de novo em 2011 e dobra de novo em 2012. Então, a primeira coisa é crescer de forma sustentável. Primeiro, conseguir crescer, e isso está diretamente correlacionado a viabilizar as nossas marcas. Depois, conseguir crescer e se adequar à grande mudança de regulamentação que a gente vem tendo. Seja ela na parte fiscal, e que o impacto na logística é grande. Seja ela na parte de transporte, com as novas regulamentações. Melhorar prazo e nível de serviço. O nosso prazo, hoje, que a gente promete ao nosso sócio, o nosso prazo de entrega, ele está diretamente ligado à cadeia. Então, se a gente não melhora a cadeia, não melhora o prazo. Satisfazer e surpreender dois clientes. Então, a gente tem nosso sócio, que está esperando o seu pacote, porque ele comprou um produto bacanérrimo, numa super promoção, e ele quer abrir, e aquela roupa tem que ser o que ele imaginou. E, por outro lado, conseguir que a marca tenha a venda que ela desejou, todas as informações e segmentação que a gente fornece. Então, satisfazer dois clientes é mais difícil do que um só. E, por último, inserir a cadeia no e-commerce, como viabilizadora de negócio. Aqui, como era uma apresentação de logística, e a gente conversa sempre muito sobre o que é estratégico não é ou não é, o que é fator crítico de sucesso, o que é vantagem competitiva, a gente acredita que, no caso da Privalha, a logística tem mais espaço. Então, ela tem desafios reais, imediatos, porque a gente está crescendo, e ela é parte fundamental da estratégia de crescimento e de sobrevivência do negócio da Privalha. Se a gente não tiver marca para vender, disposta a vender e preparada para vender no e-commerce, a gente não cresce. Então, não basta entregar pedido completo ou no prazo e com a melhor informação. Isso é normal para todo mundo. Todo mundo tem que fazer. Se você está disposto a entrar no e-commerce, você tem que conseguir fazê-lo. O nosso desafio hoje é integrar a cadeia. Isso, como eu já disse, viabiliza o aumento de oferta e melhora o nível de serviço. Então, sem isso, para Privalha, não tem negócio. Então, o que a gente quis trazer rapidamente para vocês como case é a logística é importante, porque ela é a cara da empresa, ela é o final da experiência de compra para um cliente, então ela é muito relevante, mas ela é mais importante do que isso. Para a gente hoje, ela é viabilizadora de negócio, e é por isso que a gente, nem mercados novos, e o nosso é têxtil, a logística é fundamental, ela é estratégica para que o negócio exista. Isso aqui é do marketing, estamos no Facebook e no Twitter. E é isso, a gente quis mostrar esse case para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.